Pautar, pautar, pelo amor de Deus, eu já enviei 200 reais em tipas. Você deve essa merda, seu corno. Reage ao canal Fala de Tudo, os vídeos sobre vergonhas nos esportes. Não, 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 não. Eu tenho uma raiva desse teclado mecânico merda do AliExpress, cara. Enviou, pautar, você é um filho da p***. Você me deve essa merda, eu lhe dei dinheiro. Você é meu empregado, reage essa p***. O canal Fala de Tudo, vídeos sobre esportes. Você me deve isso. Calma, p***. Ainda tem outro cara que quer ver o vídeo da russa, sei lá. Fico até com pena do Sub querendo reação. Há dois meses peço Copa City e a voz do grande grupo para o canal. Cadê? Até hoje nada. É mais fácil o Master J aprender a ler do que o velho ouvir o Sub. Tá, o que o Sub queria que eu visse aí? Russas me levam pra onde? Esquece, Sub. O Baltar é o filho da p***. Ele não reage aos nossos pedidos nem pagando pra esse arrombado. Ele só vê o que o Microsoft e o Master J pede no Discord. Vai se f*** pautar. Fala Enes, qual é a p*** que quer ver, cara? O canal fala de tudo, momentos do esporte. O canal fala de tudo, momentos do... O último vídeo postado. Vamos ver, vamos ver esse vídeo aqui. Querido e estimado telespectador. Venham conferir nosso site rbestore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! E as enviou. Baltar. Que inserido. E dá para ver esse cara atira. Uou. E essa é a parte 7 dos momentos de vergonhas esportivas. E também de momentos de muita belezura. E ocasiões onde são registrados os mais belos feitos da humanidade. Além de que é através dos esportes que as pessoas superam seus limites. Como esse saci perere das neves. Provando a todos que mesmo sendo um despernado. Ele consegue competir e esquiar tão bem quanto uma pessoa normal. Provando a todos que se você tiver força de vontade e foco. Você pode ser quem você quiser. Gostorza! Então agora veremos mais pessoas se descassetando. Mais pessoas passando vergonha. E claro mais pessoas comemorando antes da hora. Bolsonaro Chupão enviou carai Baltar. Que ruivinha apetitosa essa que apareceu. Imagina chegar junto dela com jeito e de repente pintar um clima. Se eu voltar a ser presidente prometo vai ter bolsa branquinhas. ...de marcha atlética. Aquela corrida tosca que parece que está todo mundo sambando. Cara, isso é muito escuroso, cara. E apertado para cagar. Essa aqui então anda toda desmilinguida. Isso aí deve deixar a parte interna da coxa toda assada. Quem é gordo sabe muito bem como é. Na final dessa corrida rebolante que aconteceu lá na Espanha. Essa aqui ficou em primeiro e essa outra em segundo. Mas o importante é essa boca aberta que vinha em terceiro. Ela já estava vindo toda feliz e sorridente para ganhar o bronze e subir no pódio. Estava já até comemorando. Mas então de repente. Caralho. Nossa, que coisa mais triste. A infeliz é um pentelho para o final relato. Caralho, a mulher já ia rapidão, mano. Não! Eu não posso acreditar. Coitada. Vejam só como ela estava toda radiante. Toda feliz. Toda úmida. Prado nada bom. Entrou com tudo seco no buraco errado. Perdeu os prêmios e a medalha de bobeira. E depois ficou dando desculpinha. O foguetão sacaninho, viu? Quando eu digo que somente BR Médio assiste o Baltar, nego fica... Olha o c**** de vídeo que o tal seguidor do Baltar pede react. Não esperava o Baltar chegar nesse nível. Decaiu muito. A bunda apagou. Quem aí sabe andar de patins? Caralho. Nas finais das Olimpíadas Asiáticas de corrida de patins com revezamento, os Komi Kachorro estavam disputando o sonhado ouro. Nessa modalidade dois dão uma volta e dão uma dedada no amigo para ele continuar as outras voltas. A última volta ficou entre o comeiro do buraco e o Nakamati Furo. Mas então me acontece isso. Foi comemorar e perdeu. Perdeu por 10 milissegundos. Uma diferença tão pequena quanto o tamanho médio do pinto desses caras. Vejo esses chinas com essas roupas e fico em dúvida se é homem ou mulher. E essa foi a foto que saiu para os jornais. O cara comemorando a derrota. Agora ele vai voltar para casa todo humilhado para chorar e comer pincher com o labrador feita pela avó. E ela. O cara está se achando a calapéres das sombras. Mas no mundo das lutas sempre tem esses idiotas. Sempre vai ter esses caras desrespeitosos. Esse daí. Ridículo, mano. O cara ficava dançando tomolho e uma botada na cara. Sempre vai ter esses caras desrespeitosos. E já vimos nas outras partes dessa série o que acontece com esses lutadores metidos. Sempre se dão mal. Agora, gente, essa costelinha... Nandinho da Chapeleira enviou... Mas esse boçal... Serjão dos foguetes fala pra c... Mas quero ver ele praticar algum esporte. Não consegue, p... Joelho dele não tem peça de foguete para aguentar toneladas. Gordo do c... Canalha. Foi longe. Semanas antes da luta, ele ficou falando em todas as entrevistas que o seu adversário iria sair aleijado numa maca de hospital. O Dustin está saindo de um estresse. Essa é a minha predição. Ele está saindo desse lutado em um estresse. Ele é um corpo, um amigo morto. Ele vai ter o seu ass... E se derrubar de um estresse. O K.O. Se derrubar de um estresse. E na conferência, o escroto continuou de escrotice falando isso na cara dele. Eu disse que eu vou levar ele de um estresse. Ele está saindo de um estresse nesse lutado. Ele quebrou a perna nessa luta. É assim, mano. Aquela coisa, né? Rolou de tudo para ambos os lados. Só quando ela foi embora que avisou que era trans. Me senti enganado. Que cara mais babaca. O idiota não sossega um rabo nem na hora da luta. Bom, mas vamos ver até que ponto ele vai continuar com toda essa atitude arrogante dele. Na primeira luta dos dois, ele moeu esse maluco aí. Ele já tinha torcido o pé no início da luta. Os caras do YouTube não ajudam não, filho. Não adianta não. 2,99. Os caras não viram membro. Ainda quebrou o pé. E adivinha só quem saiu de maca. Pois é. Nunca deseje mal aos outros se não pode voltar contra você. Agora ele está aí todo humilhado e aleijado. Sacanauta entrou no sorteio com 5 tickets. Baltar num f***. Veja o nível do vídeo que esses subs da pobritude pedem. Isso é para ter graça. Ah, vai tomar no... Vocês sabiam que todos os esportes olímpicos também tem a sua versão paraolímpica? Que nunca devemos duvidar da capacidade deles já que fazem tudo com maestria. Aonde pessoas das mais variadas condições também conseguem competir. Tem levantamento de peso. Luta livre sem os braços. Luta livre sem as pernas. Olha aí o pequeno gabiru. Caratê sem os braços e também sem as pernas. Os esportes. Pô, isso é sacanagem, cara. Nossa, eu não gosto de zoar, não. São atividades extremamente... Valeu ao gosto. Agora se você fica com alguma peninha vendo isso. Veja só o que ocorreu nessa corrida feminina de cabirudas. De antemão já peço desculpas pela imagem deficiente. Não achei o vídeo completo com qualidade melhor. A corrida estava andando muito bem. Até que de repente a coisa desandou. Limpios a escadeirante capotaram. E ainda na volta a seguinte quase outra desgraça. Mas que corrida caótica. As mulheres aro 18 se estrupiaram. A cordinha do sino arrebentou e ainda... A cordinha do sino arrebentou. Quase teve atropelamento. Sai da frente filha da... Mas afinal, o que causou essa desgraça? Caralho... A mulher empurrou a outra. Mas que filha da... Essa despernada apertou o freio da outra cadeira na sacanagem. Quase deixou as pavléticas... A vice-finex entrou no sorteio com 5 tickets. Baltar, tem que tirar. É, tem que tirar. Ó, é, ó, é, né, ó. Pois é, quando vamos ver bomba de plutônio. Novamente, meu berô. Metraplégicas e ainda ganhou a corrida e ficou tudo por isso mesmo. Bom, mas não tem o que fazer. É se levantar dessa situação e caminhar sempre em frente. A vida é isso. Um passo de cada vez. Quem aí já tá velho com pente... Pô, cara, eu sempre quis. Eu queria até um brinquedo desse daí, tipo, Olimpíadas do Faustão. Deve ser muito maneiro, né? Filhos Brancos deve se lembrar das... Olimpíadas do Faustão. Que era uma série de gincanas que o infeliz tinha que atravessar um percurso cheio de obstáculos para ganhar prêmios. Pô, não é isso? Que isso? Nossa Senhora! Olha aí, nossa! E por sua vez, era... É sempre com certeza essa brinca. ...mada wipeout. E meu amigo, nego se descaralhava muito feio nisso. Olimpíadas do Faustão. E. 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 essas gincanas são feitas para matar mas estava super bem tinha tudo para ganhar mas resolveu cagar no pau no final que imbecil o idiota chegou a voltar só para fazer essa palhaçada e caiu de bunda para o alto perdeu tudo para nada e para finalizar muitos aí já viram gol contra no futebol mas aposto que ninguém nunca viu no basquete como é que é essa desgraça jamais vista aconteceu nesse jogo de basquete feminino o 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 mas mais incrível foi nesse outro jogo era grande final os dois times estavam meio que empatados e esse era praticamente o último lance do jogo faltando apenas cinco segundos para acabar a partida A vitória do time está nas mãos desse cara. É agora. O time de branco conseguiu. Desempataram faltando apenas meio segundo para acabar. O estádio veio abaixo. Mas ainda faltava meio segundo de jogo. O cara conseguiu acertar a bola lá do outro lado do campo antes do tempo acabar. Viraram o jogo enquanto o outro time ainda comemorava. O time de branco todo humilhado indo embora depois desse vexame. Pois é. O jogo só acaba quando termina. Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Quem quiser ajudar a gataiada e meus filhos. Mande qualquer esmola para esse simbolozinho na tela. Foi nesse parquinho que eu adotei os meus filhos peludos. E claro, agradecer aos membros do canal que também me ajudam muito. Muito obrigado. Obrigado. Não, o react de pitaiaga é cem reais. Pitaiaga é mercado. Obrigado. Tchau, tchau.